Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. O Pacheco está com um brioco na mão aí, porque o povo está pressionando e agora a pressão aumentou para cima do Kassab, que é ele que está ali freando alguns senadores para que não bote o empichamento do poderoso chefão, que eu acredito que é um caminho sem volta e está azedando o pudim para o lado do tal do Kassab também. Teve a manifestação gigantesca contra essas atrocidades e para que o Pacheco também tire a bunda dos pedidos de impeachment. Leve a mesa, é a mesa, eu acho que fala, leva lá. Se não der nada, não deu, meu irmão, mas você tem que fazer o seu dever, que é levar. O dever dele é só levar para que seja pautado, para que os senadores se decidam, né? Não é assinante West, chama eles lá, dá essa força, ajude esse canal a crescer ainda mais e sem muita enrola, vamos ao vídeo. No último domingo, manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, para pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Mas o foco não estava apenas em Moraes. Um boneco inflável de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, vestido de banana, foi erguido na praça. O boneco segurava uma placa com a mensagem, se não pautar, vamos caçar, em alusão ao processo de afastamento do ministro e à resistência de Pacheco em dar prosseguimento à ação. Parlamentares também participaram do evento, que teve caráter suprapartidário. Entre eles estavam os deputados Nicolás Ferreira e Marcelo Van Raten e o senador Eduardo Girão, que prometeu cobrar Pacheco todos os dias até que ele paute o impeachment de Moraes. E a gente ouve e acompanha um trecho do discurso dele. Cobre seus representantes, cobre para que a gente consiga, está faltando cinco, cinco senadores apenas, por pedido de urgência, conseguir fluir. Eu vou cobrar todos os dias o presidente do Senado Federal, todos os dias me comprometo com vocês, para que ele não tenha descanso com a energia de vocês aqui hoje, com a energia do Brasil que está sendo humilhado. Ele não vai ter descanso até que paute o impeachment do ditador do Brasil. Ana, vamos lembrar aqui que o pedido de impeachment do ministro, esse mais recente, foi entregue ao senador Rodrigo Pacheco, no dia 9 de setembro, daqui a pouco completa um mês também, a gente aqui acompanha. E eu lembro até que em um dos seus comentários você disse que tinha ouvido um movimento para também organizar um ato em Belo Horizonte, em Minas Gerais, que é o reduto eleitoral de Rodrigo Pacheco. Então, a gente traz esse resumo do que ocorreu nesse final de semana e um trechinho da fala do senador Eduardo Gerão, que disse que está cobrando todos os dias uma posição, uma postura do presidente do Senado. Bom, os mineiros reagindo, e porque não é apenas o meu querido Estado, Minas Gerais, que está aí também na mira de uma possível candidatura ao governo do Estado por Pacheco, porque é o que rola nos bastidores. Eu espero que, se isso de fato acontecer, que Minas não caia nessa besteira de sequer considerar o nome desse político para governar o meu querido Estado, mas Minas, Paula, assim como em outros movimentos importantes, como a Inconfidência Mineira, por exemplo, na nossa bandeira ali, Libertas, quais será também, Liberdade, ainda que tardia, Minas entendeu que o Rodrigo Pacheco hoje é um problema para o Brasil, para o Brasil, para a nossa Constituição, ordenamento jurídico, tudo isso que nós estamos pontuando aqui desde os nossos primeiros comentários. Porque esse desmando todo, esse hospício jurídico ao qual o Brasil foi submetido, principalmente por parte do Alexandre de Moraes, do regime totalitário e louco de Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes se sentiu absolutamente confortável para fazer o que ele vem fazendo já há alguns anos. Quando nós mostramos aqui o que foi dito, a reportagem da Folha, através do Glenn Greenwald, o que foi dito nas internas por juízes, assessores do Alexandre de Moraes sobre a revista Oeste, não achou nada? A revista inventa, dá o seu jeito, quando foi questionado, vamos derrubar essa revista golpista, e o outro voltou, o Ayrton voltou e disse, não, o Tagliaferro, mas eu só achei matérias jornalísticas, mas dá o seu jeito, use a criatividade. Esse tipo de comportamento, Paula, ele só acontece porque existe um cenário muito confortável de absoluta certeza da impunidade, absoluta certeza de que nada vai acontecer com eles. E tudo isso, todo esse fio da impunidade a quem deveria respeitar as nossas leis, sejam eles juízes de primeira instância, segunda instância, e principalmente do Supremo, nós temos ferramentas para que esse respeito ele seja colocado em prática. Nós temos ferramentas constitucionais chamadas de freios e contrapesos, os famosos checks and balances que o próprio Alexandre de Moraes já repetiu em inglês várias vezes, em vários discursos, checks and balances para cá, checks and balances para lá, freios e contrapesos. Nós temos isso no Brasil. E o Alexandre de Moraes se sentiu absolutamente confortável. Ele e todos os seus satélites, se sentiram totalmente confortáveis porque eles sabiam que Rodrigo Pacheco, dentro da sua imensa, histórica, covardia, não precisava pautar projeto nenhum, era simplesmente dizer, Senado, precisamos olhar a nossa Constituição que está sendo vilipendiada. Era só isso que ele precisava fazer. ele poderia até bater lá no Alexandre de Moraes e dizer, olha, estou recebendo uma pressão aqui imensa, mas não dá. Então, ele e sua covarde, histórica, falta de espinha dorsal em defender a nossa Constituição vai entrar para a história porque esse desmando geral jurídico é culpa de Rodrigo Rodrigo Pacheco. Se ele tivesse usado o que nós temos na nossa Constituição para ter freado tudo isso que nós estamos passando ou pelo menos um pouco ter mostrado para o Brasil e para o mundo porque agora o mundo olha para o Brasil ali não é um país sério. Ali eles dizem que tem Constituição, eles dizem que tem ferramentas de checks and balances, de freios e contrapesos, mas eles não usam. É um país corrupto, é um Senado corrupto que está de joelhos para um judiciário que não respeita as leis do próprio país, então ali não tem que ter investimento. Muito, muito disso que estamos vivendo é culpa sim de Rodrigo Pacheco. Agora deixa eu trazer uma notícia em destaque no nosso site, manchete da coluna no ponto, ministro Alexandre de Moraes vê periculosidade social, empresa do 8 de janeiro que manchou estátua com batom. Numa nota enviada à coluna, a defesa de Débora Santos manifestou profunda indignação. Disse ainda que a cabeleireira enfrenta a dor da separação dos filhos e o pesar de um sistema desprovido de empatia. Bom, Silvio, só para a gente ressaltar o terceiro pedido de soltura e protocolado pela defesa da Débora que o ministro Alexandre de Moraes rejeita. ela está presa desde março do ano passado e, no entanto, a denúncia só ocorreu no início de julho deste ano. Quase um ano depois em que ela ficou presa, a Procuradoria-Geral da República então ofertou a denúncia e agora ela segue o terceiro pedido rejeitado pelo ministro Moraes. O problema em relação à Débora do interior de São Paulo, não é isso? É que ela escreveu perder o mané na estátua. Esse é o ponto. Se ela tivesse escrito qualquer outra coisa talvez já estaria solta mas ela usou uma frase do ministro Luiz Roberto Barroso e isso custa muito caro. Isso doeu na alma do ministro Luiz Roberto Barroso e o espírito de corpo volto aqui ao meu comentário anterior pesa nessa hora é mais forte então ela merece a punição máxima exemplar. Como assim essa senhora ousou ainda que com um batom saiu com sabão no dia seguinte talvez um esfregão como assim essa senhora ousou enfrentar um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então esse é o crime dela. As fotos que vocês acompanham aí dos filhos esqueçam os filhos que estão crescendo sem a presença da mãe os transtornos que as crianças podem estar passando na idade escolar para dormir no dia do aniversário sem a presença da mãe no dia das mães no Natal aliás temos mais datas chegando esqueçam tudo isso ela ousou enfrentar um ministro do Supremo Tribunal Federal isso na democracia relativa brasileira é proibido olha eu não vou me alongar Paula porque a gente acaba se repetindo mas é necessário às vezes o que o Brasil está vivendo é a sua hora mais escura dentro da história do Judiciário esses ministros que estão lá serão cobrados pela história eles serão cobrados pelo tempo e eu não sei se hoje eles dormem bem se eles colocam a cabeça no travesseiro e dormem bem lembrando que da corte que eles participam ou das cortes superiores de Brasília já foram libertados integrantes de facções criminosas estupradores homicidas sequestradores sequestradores traficantes de drogas eu não sei se eles dormem bem mantendo essa mulher presa com essas crianças do lado de fora esperando a mãe chegar em casa mas a história vai cobrar pode ter certeza se não a história se não a justiça brasileira porque nós estamos num momento no Brasil onde se primeiro a sentença chega antes do direito a sentença chega antes até do próprio julgamento mas alguém está vendo pode ter certeza que em algum lugar alguém está vendo e essa hora vai chegar bom Pioto a Débora que é cabeleireira há 38 anos é mãe de duas crianças uma de 6 e uma de 9 anos deixa eu só aqui trazer um trecho da decisão do ministro que rejeitou pela terceira vez a soltura da Débora aspas não merece prosperar o pleito pela substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar na presente hipótese permanece possível a restrição excepcional da liberdade de ir e vir ante a periculosidade social e a gravidade das condutas atribuídas à ré conforme denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República fecho aspas para a decisão do ministro Moraes que veio atrasada bem atrasada Dio Santo onde é que está fundamentada ou estão fundamentadas todas essas acusações do Procurador-Geral da República até porque do ponto de vista técnico antes de eu ir para um outro ponto que periculosidade social no direito é um conceito muito amplo e isso abre espaço para o arbítrio o juiz pode julgar qualquer coisa até porque e vale sempre lembrar ela não tem foro adequado o Supremo esse Supremo da recivilização do ministro Barroso que ele disse é o que agora você dá foro privilegiado para a vítima como o Supremo em tese é vítima desse protesto ele acha então que todo mundo que fez tem que ser julgado no Supremo é uma excrescência é um absurdo mas a gente está falando isso há muito tempo muita gente também está falando isso até quem não falava começou a perceber o abuso mas nós temos aí os prerrogativos essas coisas todas que ficam passando pano e deixa para lá as escolas de direito que não se manifestam a começar da escola da Universidade de São Paulo aqui no Lago de São Francisco que para eles agora não há necessidade de uma carta em defesa do Estado Democrático Direito e Exclamação 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 agora não há mas voltando só ao ponto prisão é exceção a regra é a liberdade mas esse é o entendimento do garantismo judicial que o Supremo se impôs ou assumiu para libertar um monte de corrupto quer mal maior a sociedade do que a corrupção eu tenho mulheres por exemplo com crianças nesta idade até 12 anos traficantes de droga que eles não veem periculosidade social quer problema maior para a sociedade do que tráfico de droga não mas para isso o Supremo acha que não pode ter a prisão domiciliar presta moça que não tem antecedente criminal nenhum antecedente criminal é que parafraseando aqui o Silvio escreveu a frase na estátua da justiça que já também não teve nenhum problema limpou já mas foi a frase que é cuja autoria é do ministro Barroso ou seja o Supremo trata os casos com uma visão às vezes pessoal demais e juiz não deveria ter essa visão o que nós estamos vendo é o que se chama do conceito de lawfare lawfare é usar o direito como arma as ditaduras hoje no mundo estão sendo construídas com lawfare porque aquela imagem grotesca do militar com uma arma apontada para o civil como eram os golpes até outro dia não tirou isso aí agora você faz uma defesa da democracia e usa o direito mesmo não aplicando o direito nem garantindo os valores que estão na constituição e diz assim mas é em defesa da democracia esses incivilizados merecem qualquer punição eu tenho uma parte da sociedade brasileira que passa a pano para o Supremo Tribunal Federal e aprova o Supremo Tribunal Federal todos os abusos que se vê hoje vindos do Supremo Tribunal Federal inclusive de não respeitar a questão do foro adequado e tudo mais não respeitar a liberdade de expressão a constituição porque está batendo está encarcerando um outro lado político isso não é democracia e o ministro fica ofendido eles ficam ofendidos com isso porque eles não são políticos porque um político vai ouvir muito dessas coisas mas não tem poder para mandar prender alguém só porque foi criticado o ministro Supremo é político em algum momento e na hora de punir ele é juiz não não pode não deveria mas a gente está vendo o caso dessa moça que é das coisas mais absurdas que se tem o Silvio já já explicou aqui não vou me estender mais mas nós estamos hoje nesse conceito de lawfare é usar o direito para perseguir o oponente e a gente está vendo isso aqui estamos vendo isso nos Estados Unidos que já não tem mais democrata e republicana do ponto de vista de discussão política é usar a estrutura do Estado para perseguir o outro lado é o que a gente está vendo no Brasil também é isso aí pessoal um absurdo é dolorido quando você pensa quando você para para pensar nessa situação no que essa mulher deve estar passando no que a família dela deve estar passando dói dói porque você estando todos os dias na batalha todos os dias na batalha lutando para para conseguir alguma coisa não é fácil para pagar suas contas não é fácil para conquistar alguma coisa é muito difícil muito aí você para e pensa nessa mulher que está presa com seus filhos em casa que muitas das vezes eu acredito que o o salário dela acredito não provavelmente 99% de chance ajudava na despesa da casa ajudava nos material na alimentação dessas crianças e agora ela está nessa situação aí ah mas você está querendo defender a mulher porque ela fez isso não gente é que a gente está acostumado com uma coisa né até agora até hoje acontece muito esse tipo de situação você paga com serviços comunitários que fala né ah tem que uma praça lá você vai lá limpa a praça todo dia a escola ou ah não você escolhe ou fazer isso ou dar sacolão durante não sei quantos meses para para uma família para uma instituição até onde eu vi isso acontecer esse tipo de vandalismo até onde eu vi é assim que se paga esse tipo de pena o pessoal não quer manter uma pessoa assim dentro de um de um presídio porque não é uma pessoa que oferece risco né a sociedade que oferece risco a sociedade são esses caras estupador que eles soltam aí a torre e a direito né aí o cara vai lá comete o mesmo crime inclusive ano passado um cara entrou dentro da casa aqui da mulher na cidade aqui em Mato Grosso cara cara foi quatro mulheres imagina o pai de família chegar em casa e as quatro mulheres da vida dele ter ido pro pau não tá mais aqui a mulher e as três filhas porque um juiz soltou o cara que era pra mofar lá dentro ou que era pra fazer igual o ex-presidente Bolsonaro vocês acham que se tivesse a parada química que o ex-presidente Bolsonaro falava tivesse acontecido com esse cara essa família tava lá de boa até hoje esse cara vive não cara ele não tem vida ele respira a família as mães as famílias que envolvem essas pessoas aí elas vivem não elas respiram tá aí respirando aí elas não vão dar cabo da sua vida porque sabe que quem faz isso né vai lá conhecer o bicho feio né porque senão a vontade que uma pessoa dessa tem é de não pra mim isso aqui não tem mais graça eu vou vou ir junto porque eu tenho certeza que esse cara queria ter ido junto é mas se ele tivesse em casa também o negócio teria sido diferente né é complicado é muito complicado mas haverá um dia né entre todos que tem fome e sede de justiça serão saciados haverá um dia haverá um dia e a gente espera por esse dia é governo deu um calote de 200 milhões no exército faz o L né faz o L verdinho melancia faça o L Felipe Neto é condenado a pagar 20 mil em indenização a Arthur Lira por que que Gustavo Lima Madeleine tá investigado com o negócio de aposta e essas coisas e esse cara aqui não estranho né muito mas é muito não é pouco estranho não muito esquisito o pau só bate em Chico e Francisco escapa e aí